Eu tenho, disse, dificuldade de fazer afastamento gengival para realizar a minha moldagem. Já ouvi isso de alguns alunos. E eu vou falar para vocês o seguinte. Existem duas situações para você não conseguir fazer o afastamento gengival. Ou está invadido o espaço biológico, o preparo invadiu, isso acontece muito em retratamentos. Ou então não tem profundidade circular suficiente. Então nesse caso você tem que ou fazer um aumento de coroclínico, um tracionamento do dente para reconstituir, criar esse espaço biológico, essa dimensão biológica de forma adequada, porque você tem espaço suficiente para pôr o seu fio retrator. Agora, uma outra situação é quando você está com o fio, utilizando o fio de espessura errada. Você não vai pôr São Paulo dentro de Goiânia, né gente? Não tem condição. Então assim, a gente tem que saber. Por isso que eu sempre falo que o primeiro passo, quando a gente vai trabalhar a parte restauradora, é saber reconhecer que tipo de periodonto nós estamos trabalhando e respeitá-lo. Porque se você não respeitar o periodonto, a biologia, gente, ela não perdoa, ela vai mandar a conta. Tá? Então é o primeiro passo é identificar o tipo de periodonto que você está trabalhando. Então se você não está conseguindo moldar, ou tem invasão do espaço biológico, ou você está utilizando um fio com espessura errada. Tá bom?